Onde do Mal Onde do Mal Onde do Mal O Que acontece para a semana, em Carvissais, dia 29, 30 e 31. E estamos a falar do Encontro e Festival Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte de Vanguarda. E, antes de mais, cumprimentar os meus dois convidados, António Sagué e Manuel Ambrósio, da Organização. Bom dia! Bom dia! Então, e o que vem a ser, primeiramente, como se suscita aqui mais curiosidade, é esta arte de vanguarda. O que é que é? O que é que considerar uma arte de vanguarda? Posso... não sei se conseguirei responder assertivamente à sua pergunta, mas, bom, para já a forma como eu vejo isso é algo que sai fora mais do clássico ou do mais visto, digamos assim, mas, obviamente, também é sempre difícil definir isso em todas as áreas, de forma que tentamos, conforme a visão que cada um tem de arte de vanguarda, tentamos conciliar esse conceito, algo como que sai fora do normal, digamos assim, e não tão... é normal, o normal também é sempre difícil de definir. Sim, é um conceito normal, exatamente. O conceito de normalidade também não é difícil, não é fácil de defini-lo. Mas pronto, mas algo menos visto, vamos dizer assim, talvez seja mais fácil. O Manuel Abrósio talvez consiga fazer uma definição mais concreta sobre o que é a arte de vanguarda. Bom, eu acho que o habéis definido muito bem, eu acho que é o novo, o diferente, o atual. Não é tanto uma coisa de agora, porque pode ser uma coisa, evidentemente, do passado, mas que ofereça, em todo caso, um ponto de vista novo, renovador e atual. Isso para nós, e penso que para o comum dos ouvintes, é o arte de vanguarda. Nos interessava muito acercar novas propostas ao meio rural, ao meio rural do interior da península, seja em Salamanca ou já seja aqui em Carbisais, Torre de Moncorvo, porque temos certa tendência a la museística, a repetir esquemas e patrones, que estão muito bem, mas pensamos que uma mirada renovadora e atual, e verdadeiramente conectada com o mundo moderno, era necessária também nestes espacios da ruralidade interior. Bom, e quem está pela primeira vez a ouvir falar deste encontro e deste festival, que estamos a dizer que vai decorrer para o próximo fim de semana em Carbisais, Torre de Moncorvo, se calhar está a estranhar o Manuel ser espanhol, porque convém aqui explicar uma outra vertente, é que este pano divide-se em dois. Dois edições, sim. Uma que foi no fim de semana passado. Exatamente. Em Salamanca? Sim. O conceito e a verdadeira gênese do festival nasce com o Manuel Ambrósio, em Morilhe, que é um pequeno povo de Castilha Leão, onde ele é alcalde. E o conceito, e ele chamava-lhe Festival Transfronteiriço, e esta ligação de Transfronteiriço tinha apenas com pessoas, com poetas, que iam ao festival com pintores. Portanto, era só, digamos assim, Transfronteiriço em termos pessoais, em termos artísticos. Quando eu fui pela primeira vez ao PAN a convite de um amigo, achei de tal forma interessante o conceito que propus ao Manuel Ambrósio que este formato, digamos assim, se transportasse também para o território português, e então, assim, o conceito Transfronteiriço adquiria... Ficou a ser mais real. Exatamente, adquiria o verdadeiro conceito de... A palavra era cumprida, digamos assim. Portanto, e a partir daqui, já é o segundo... Este é o segundo ano que vamos realizá-lo. Manuel Ambrósio também pode dizer alguma coisa? Sim, é a segunda edição aqui em Portugal. Acabamos de celebrar a edição número 14, em Morilhe. O cambio fundamental, eu acho que foi a, como diz muito bem Antônio, a institucionalização da presença portuguesa no festival. Mas, em quanto a o que tu perguntas de a presença de um español, é o mesmo que nos perguntávamos, ou se perguntaban os vecinos de Morilhe, há 14 anos, respecto a a presença dos portugueses ali. Mas era estranho? Um pouco ao princípio, mas agora, que era o que te queria dizer, agora é rutina. Para nós, já é rutina. É a dizer, em meu povo, em Morilhe, e na comarca de Salamanca, o festival e a presença portuguesa já é cotidiana, ordinaria. E penso que, moi pronto, nesta edição, ou nas seguintes, será o mesmo na parte portuguesa. O festival tem um certo valor de manifesto. Nós pretendemos dizer que estes contactos artísticos, patrimoniales, econômicos, do tipo que seja, deveriam ser continuos e fluidos. É a dizer, que a naturalidade, o dia a dia, em nossas comarcas, quero dizer, em Castilla-León, no oeste de Castilla-León, e na zona de Trasos Montes, ou na Veira interior, incluso, deveria ser algo diario, de lunes a domingo. E em todas as facetas e em todas as atividades da vida. Nós, eu falo em espanhol, eles falam em português, praticamos um bilinguismo natural, nos entendemos, e isso deveria ser, como digo, cotidiano. O PAN é uma aposta e uma chamada de atenção para que todos compreendamos que temos um enorme potencial convivendo juntos. E o que é que sente que nestes 14 anos do PAN em Espanha, o que é que se foi ganhando em termos de interação entre portugueses e espanhóis desta interação cultural? Os contactos são cada vez mais extensos e mais intensos. É a dizer, o que al principio foi uma nómina, um número reducido de amigos, agora basta ver o programa do PAN deste ano para ver a enorme quantidade de nomes individuales e, sobre todo, a enorme quantidade de colectivos que se están sumando a nosso projeto. Quero dizer, não só estamos, que é, desde logo, fundamental, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, a Fregresía de Carvisais, no caso de Salamanca, o Ayuntamento de Morille, a Diputação de Salamanca, a Junta de Castilla e León, mas colectivos emergentes e com grande força a ambos lados, e especialmente em nosso território. Quero dizer, Riva Cudana, Rio Nor, etc. Iniciativas como o lema de origem. Então, nós nos encontramos que, apesar da crise e apesar das dificuldades, cada vez mais colectivos, associações e pessoas querem formar parte deste projeto. E se só agora chegou a nossa companhia, dizer a quem nos está a ouvir, nos está a acompanhar, que estamos a falar do PAN, o Encontro e Festival Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte Vanguarda, que decorre para o próximo fim de semana, dia 29, 30 e 31, em Carvisais, no Conselho de Torre de Moncorvo. E aqui comigo tenho António Sagué e Manuel Ambrosio, da organização. E o tema este ano é o outro, estávamos há pouco a falar, porque estava eu também a perguntar a uma oficina de escrita árabe, que é algo bastante diferente aqui, que não estamos habituados de todo, mas era mesmo essa a ideia, não era? Da organização, alguma coisa que não estivéssemos habituados. Sim, sim. Aliás, quando nós propusemos o tema ou o outro, aquilo que nós fomos pedindo, o que nem sempre é fácil, não é? Aquilo que nós fomos pedindo aos intervenientes, aos poetas, que efetivamente se centrassem dentro do tema. Obviamente, no caso da pintura, foi um pouco mais difícil, até porque, provavelmente, quando os pintores foram convidados a participar, não tiveram tempo de fazer obra nova, foram selecionar obras... Aquilo que já tinham, já tinham, mas sim, de uma maneira geral, para dar coerência e para dar alguma... e coerência, para dar coerência ao festival, digamos assim. Manuel, e aquilo que me estava a explicar há pouco, antes de entrarmos em direto, como é que surge esta oficina de escrita árabe? Bom, surge uma vez que, Antonio e eu mesmo, que trabalhamos codo com codo, decidimos o tema general deste ano, que é a alteridade, o outro, a figura do marginado, o que é distinto a... distinto a... a nós, no princípio, mas que, no fundo, verdadeiramente é igual, porque todos somos marginados em algum momento de vida, ou em algum espaço, e surge, por tanto, como te digo, de uma forma natural. Para começar, se me permite, se habría que dizer, para aqueles que não o conhecem, que o festival é como um circo de quatro ou cinco pistas. É a dizer, se trata durante um fim de semana de convivir com os habitantes, neste caso, de Carbisais, e os visitantes de Carbisais, com os artistas, poetas, arquitetos, ou ingenieros de minas, que vão estar em Carbisais durante o fim de semana. É a dizer, é um encontro também para a convivencia. E digo que é um circo de quatro ou cinco pistas, porque, por uma parte, está o encontro poético, que é o núcleo do festival, a poesia. A poesia, ademais, entendida em um sentido muito amplio. A poesia, a fim de contas, é a vida, outra forma de ver a vida. Mas também há exposições e também há debates de todo tipo. Há uma série de debates fundamentais que são os que têm que ver com o patrimônio e, em esta edição, com o patrimônio minero, do que esta zona de Portugal é tão rica. E há um tema que está também, e em Moncoro faz, se calhar, mais sentido, agora, com este retome iminente da exploração. E, finalmente, há uma parte fundamental no festival, no PAN, que são os talleres. Em concreto, são dois talleres. Um é um talleres dedicado a a costura, o ponto, e outro, muito mais integrado, se queremos, na temática do outro, do marginado, que é a caligrafia árabe. Por que? Pois, sencamente, porque para nós resulta exótica, resulta diferente. A caligrafia árabe, a nossos olhos, em boa medida, é pintura. Basta, basta trasladar os caracteres de nosso nome, de qualquer um dos nossos nomes, a a caligrafia árabe, para encontrarnos, não só com um texto, mas, na realidade, com um grafema, com uma pintura. E esse processo, por o qual Saleh, Saleh Brahim, é o pintor saharaui, que vai, que vai, que vai intervenir no festival, lhe explica aos vecinos de Carbisais, aos filhos e aos maiores, como dibujar, por exemplo, como escrever seu nome em árabe, pois, já em Mori, já tem um éxito estupendo, e estou seguro que em Carbisais também. E, principalmente, sendo a caligrafia árabe, e com todas estas conjunturas sociais, neste momento, é impossível dissociar aquilo que é a cultura e a arte daquilo que é o social do momento? Por suposto. Sim, claro. E aquilo que eu posso dizer, relativamente a isso que a Tânia está a dizer, é que, efetivamente, se calhar, de todo este programa extenso que nós temos, aquilo que imediatamente ressalta à vista, fruto dessa ideia que nós temos do outro, especialmente, à cultura árabe, resulta de imediato aqui uma, ressalta à vista esse conceito, e daí a Tânia, de imediato, também, logo, identificar aqui essa caligrafia árabe que me parece também estupenda a ideia de inserir aqui. Bom, e só também relembrar a quem nos está a ouvir, novamente, estamos a falar do PAN, o Encontro e Festival Transfrontariço de Poesia, Património e Arte Vanguarda, que vai decorrer para o próximo fim de semana, dia 29, 30 e 31, em Carvisais. Este ano, o tema é o outro, mas, para já, pode ligar e participar connosco, que ainda não tinha dito, os números de telefone, 278-428-377 ou 278-428-376. Pode ligar e participar connosco, fazer perguntas sobre este festival, que vai acontecer, este encontro e festival, que vai decorrer para o próximo fim de semana, em Carvisais, no Conselho de Torre do Mão Corpo. E o programa é bastante extenso, começa sexta-feira, logo de manhã, e depois prolonga-se até domingo, com muitas atividades. Querem já destacar algumas para também aguçar a curiosidade? Ou é difícil? Pela cara é difícil. É difícil. Conseguir destacar algumas. Mas, eu destacaria, bom, para já, já foi destacada aqui uma, que é a oficina, o workshop, se quisermos ir para os anglicismos, de caligrafia e árabe. E a mim, eu era capaz de puxar um pouco a brasa à minha sardinha, era capaz de dizer que veja-se a quantidade de livros que nós vamos apresentar e que tivemos que limitar, porque senão não tínhamos tempo para fazer tantas apresentações. E mesmo assim, vão ser... Imensos. Imensos. E vamos ter que reduzir no tempo e ter muita atenção ao tempo. Eu era capaz de destacar aqui outra coisa que não tem vindo a ser... Porque esta é a primeira vez que vai acontecer. Para a primeira vez vamos ter poetas e vamos ter gente da Galícia. Da Galícia. E este aspecto também me parece, de alguma forma, importante, porque esta cooperação tem sido, basicamente, entre aqui gente da nossa região e Castelo e Leão. Este ano, decidimos, também penso que foi em boa hora, trazer gente da Galícia, que também tem muita apetência de fazer esta interação cultural e, por aquilo que eu vi em Morilha, resultou muito bem com os poetas que trouxemos. Por isso, vamos ter apresentações não só de escritores portugueses, mas são aqui da região ou alguns que vêm também? Não, não. Por exemplo, este caso aqui concreto dos versos fatídicos do Alfredo Ferreiro é galego. Referia-me, tirando escritores e poetas galegos e transmontanos ou também de outras zonas do país, do nosso país, ou do país vizinho. Ambas coxas. Ambas coxas. Mas a grande parte é da gente aqui da nossa região também, como se compreende e como é natural, não é? Fará, pois, mais sentido. E estas pessoas, como é que entraram em contato? Ou já vai acontecendo, principalmente se calhar do lado espanhol, já vai acontecendo o contrário? Pessoas que abordam o Manuel no sentido de poder participar ou de estar presente? Sim, bom, nós dizemos desde as primeiras edições que para estar no festival tem que ser pânico, é a dizer, tem que ter um certo carácter generoso, altruista, colaborador, e entender que isto é um projeto de convivencia, de presente e de futuro, não? Então, buscamos, como muito bem dito o Antonio, buscamos que haja uma conciliação entre artistas e representantes de cada zona, evidentemente, mais de Salamanca, mais de la zona de Torre de Moncorvo, mas de toda a toda a España e também de toda a Portugal. Incluso temos artistas que são franceses, iraníes, italianos, porque verdadeiramente vivimos em um mundo em que as fronteras devem desaparecer. Há artistas que nos acompanham desde a primeira edição e há uma parte muito importante de renovación, é a dizer, de novas pessoas que se incorporam ao projeto, alguns que, por circunstâncias profesionales ou familiares, não estão no programa durante dois, três anos e depois voltam. Quero dizer que há uma continuidade e, ao mesmo tempo, há uma renovação. E, se me permite, respecto a que destacaríamos e, sobre todo, porque nos hemos olvidado de mencionar, há duas coisas que eu acho que convém destacar, António, nesta edição. Uma são os conciertos. Ao menos todas as noites, todas as noites celebramos conciertos de música variada, de flamenco, de folk, de distinto tipo, o teatro. A presença do teatro, em concreto, com o grupo Demo, que é uma autêntica maravilha, o sábado, em Carbisais, eu acho que merece destacar. É que falar do programa do PAN é tão denso que sempre te deixas algo fora, e, finalmente, queria destacar, aunque um pouco o temos tocado, o tema dos refugiados. Não podemos falar do outro sem ter consciência do drama que estão vivendo os refugiados na Europa e nosos dois países. Há três exposições dedicadas especificamente ao tema dos refugiados. Uma é de Kiko García, sobre a chegada dos refugiados sirios ás islas griegas. Outra é de Alberto Prieto, que é um destacado fotógrafo de guerra espanhol que ha documentado o conflito, a vida diária de guerra en Siria. E, finalmente, está a presencia do povo saharaui. O povo saharaui leva, os españoles conhecemos muito bem isto, leva 40 anos vivendo no exilio no deserto de Argelia, reivindicando o poder de voltar à sua patria, que era o antigo sahara español. Ángel Pérez Almanza, que é um fotógrafo também importante, tem uma exposição dedicada à vida nos campamentos saharauis e três artistas, três pintores del Sahara, vão exponer em Carbisay os quadros relativos também à vida diária em esses campamentos de Argelia. Também estiveram em Espanha estas presidências? Sim, sim, sim. Queria só destacar aqui um aspecto que o Manel Ambrosio falou logo no início desta intervenção, que era o facto de o PAN ser algo altruísta e as pessoas que estão connosco estarem de alguma forma dentro deste espírito de altruísmo. Porque, sendo o PAN feito numa aldeia que se quer valorizar, que não tem as condições ideais para alojar as pessoas, que não tem as condições ideais para uma exposição, seja ela muito importante que seja de fotografia, de pintura, seja aquilo que for, porque os espaços são adaptados, digamos assim, e muitos deles até estão semi-abandonados ou abandonados. E o facto destas pessoas aceitarem estar provavelmente a dormir num colchão no chão, provavelmente a não terem o seu conforto de casa e passarem dois ou três dias connosco neste espírito de amor pela arte, vamos dizer assim, e de amor pela região e por isso tudo, porque também o há aqui. Parece-me que também é importante destacar isto mesmo. Bom, e voltando ao tema das três exposições, perguntava ao Manuel se estiveram em Espanha justamente para perguntar como é que foram as reações a este tema que continua tão atual, cada vez mais atual. Comprometidas as reações, eu creo que que, em geral, são, desde lua, de sorpresa, também de disgusto, de sentimento, por estes dramas humanos que estamos vivendo e, em geral, de solidariedade. De solidariedade. Eu penso que, afortunadamente, para nós, a maior maioria de españoles, de portugueses, penso que de europeos, em geral, somos muito conscientes de estes dramas que agora afetam, que agora afetam, desde logo, a pessoas de países lejanos, pero que, em seu dia, nos afetaram, aos españoles e aos portugueses e não sabemos o que vai ocorrer amanhã. Eu creo que há um movimento de solidariedade general, incluso diria que mundial, que nosotros hemos visto modestamente reflejado em Morille, não? Bom, António, estas posições, agora, encarvisais para o próximo fim de semana, quais são as reações que espera que suscitem no nosso povo transmontano? Pois, se calhar, o ideal, bom, se as pessoas se consciencializarem mais para este conceito do outro, se isso fizer, de alguma forma, alterar o pensamento delas e passarem a ver-nos a todos como igual, seja qual for a cor, a raça, ou seja, a religião que tenham, se isto alertar um pouco mais as consciências que, às vezes, estão aqui um pouco mais centradas em determinados aspectos, já valeu a pena este pano. Basta isso e com certeza que já valeu a pena. Pois, estamos a falar, para quem só nos está a acompanhar agora, por algum motivo chegou-se agora a nossa companhia, estamos a falar do Encontro e Festival Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte Vanguarda. Vai decorrer no próximo fim de semana em Carviçais, no Conselho de Torre do Moncorvo, começa dia 29, sexta-feira e só termina no domingo, dia 31, já decorreu em Morilha, na Salamanca, no outro fim de semana e agora descarta-se aqui para o lado português. António, parece-me que Torre de Moncorvo é dos Conselhos que mais escritores têm, mais movimentos neste sentido têm, por isso, no ano passado, o PAN já esteve também no Conselho. como é que são as reações? É mais fácil Moncorvo, já habituado a escritores e a outro tipo de iniciativas, acolher, aliás, agora com a editora do António, também está outra vez ou... Sim, também poderei ter aí um papel, não sei, não queria destacar isso, mas obviamente que o facto de eu estar nesta área editorial de ser ali de Moncorvo provavelmente centrou-se em minha volta a um determinado número de intelectuais, vamos dizer assim, que de alguma forma também têm projetado a região e o Conselho. Mas eu acho essencialmente que se deve muito à ação cultural que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver, quer com este executivo, quer com o executivo anterior. Eu acho que a Câmara Municipal torna um corvo tem efetivamente dado muita atenção à cultura e apoia dentro das possibilidades, apoia e depois tudo isto sumado com certeza que dá esta visibilidade maior que a Tânia fala. Provavelmente, por exemplo, se quisermos encontrar outros fatores, eu não sei, mas por exemplo, quando se fala do Colégio Campos Monteiro, também encontro um fator de desenvolvimento que nos anos 50, 60, hoje, que não tinha, quer dizer, o facto desse Colégio ter existido nessa época levou a que um determinado número de pessoas estudassem, pudessem ter acesso à cultura mais fácil e que hoje passados 40, 50 anos também é visível essa ação que na época não era visível. Mas recordo-me há cerca de dois anos já o Tiago Rodrigues esteve a apresentar o By Heart, na altura estava em estreia a peça e foi meio o caminho entre Espanha e França, por isso uma peça que estava na berra e esteve em Moncorvo. Mas o Tiago Rodrigues não se sabe tem familiares em Moncorvo. Mais uma vez esta ideia também se pode ir ter aí. Aliás, para ser justamente dedicada à avó mas mesmo assim ter conseguido ter o Tiago Rodrigues em Moncorvo penso que é qualquer coisa fenomenal tendo raízes ou não. Há pouco tempo também tiveram o Monstra o Festival de Filmes de Animação por isso Moncorvo vai tendo uma vila vai acolhendo várias iniciativas. O Manuel estava à espera desta que houvesse tanta coisa em Moncorvo concentrada tanta cultura tanta arte centrada. Me alegra muito e desde logo coincido com vosotros o apoio da Câmara Municipal no caso de Torre de Moncorvo e da Fregresia de Carbisai são fundamentais. Quero dizer sem essa ajuda e sem esse compromisso o Festival não se poderia realizar nesses términos. Isso desde logo. E não são as únicas iniciativas nem muito menos que desenvolveu o Conselho. Eu acho que é uma linha absolutamente inteligente. O outro dia eu escutava na Rádio Española Rádio 3 que o mundo da música em Inglaterra move aproximadamente um 9% do produto interior bruto. Só o da música. Eu llevo muitos anos repitindo que a cultura é economia e que a economia tem que ser cultura. Quero dizer que também como apuntava António nós pretendemos e eu creo que conseguimos que o Festival contribuí a melhor econômica de estes territórios rurales. É a dizer que a presença dos visitantes que a própria génesis dos espacios das exposiciones sirva não só para dar a conhecer o Conselho sino para revitalizar e apoiar nossas economias de zona. Porque estou convencido disso de que a cultura imagina uma cidade como Salamanca. Salamanca vive da cultura. Não sei qual será a proporção no nosso produto interior bruto mas talvez um 60% ou um 70% e Torre de Moncorvo sem chegar digamos a essas alturas mas desde logo tem um potencial muito considerable. Mas mais do que vender a restauração a hotelaria também alguns produtos típicos da região perguntar se as pessoas estão habituadas neste momento a pagar pela cultura se ainda não sei tenho muito aquele conceito de nem toda a gente acha dinheiro bem emprego e ver uma peça de teatro eu tenho que pagar por exemplo 12 euros já acha-se um preço sucessivo por peças extraordinárias que já vamos tendo aqui na região e muito bem ou pagar 12 euros por um livro que acaba por ser se calhar um preço insignificante comparado com aquilo que se ganha Não estão se por exemplo este programa extenso que a Tânia aí tem se nós fôssemos efetivamente ter que cobrar alguma coisa obviamente que as pessoas não iriam salvo uma elite muito pequena mas também é bom dizer já que estamos a falar neste aspecto é que a grande parte desta gente que aqui vem vem altruisticamente ou então pagamos coisas que não são cachês propriamente ditos são pequenas ajudas para a deslocação e para se alimentar durante os três dias porque fazer isto de uma forma profissional digamos assim e era assim que devia ser portanto há aqui um altruismo que também convém realçar dos próprios artistas dos próprios poetas que de alguma forma se identificam com este com este programa com este conceito melhor e que estão conosco digamos assim Mas ainda faz sentido que as pessoas quer dizer fala-se tanto do conceito utilizador-pagador em tudo porque não também na cultura o que é que está a faltar para que as pessoas tenham esta consciência que é trabalho que precisa de ser remunerado ou deveria Bueno o festival surgiu sempre com a ideia de lo popular e de la gratuidade ou seja jamais hemos pensado jamais hemos pensado em cobrar quantidade alguma por assistir a um concierto ou visitar uma exposição como diz António precisamente porque que a própria esencia do PAN é a generosidade e a colaboración a lo que tu aludes desde logo é um problema que mereceria 10 programas de radio porque é um tema é um tema muito difícil e um tema em que a veces haveria que dizer coisas que não são agradáveis quero dizer a todos nos gusta que as coisas sean gratuitas pero fora do âmbito do PAN verdadeiramente eu creio que a cultura tem que pagar a cultura tem que pagar outra coisa é que o Estado deve garantizar que todos os cidadãos de uma forma ou outra ten que acesso a cultura mas além disso é obvio que a cultura a compra de um livro de um produto musical etc eu creo que deve ser remunerada exatamente igual que quando vais a um restaurante e pides espagueti com carne Bom em Portugal sabemos que os apoios à cultura por parte do Estado não são os desejados em Espanha qual é a realidade? La realidade española é uma realidade de crise pero afortunadamente todavía algumas líneas de subvenciones se estão mantenendo agora mesmo o que toca verdadeiramente é mantener a actividade cultural que não é nada fácil nos tempos por que vivimos mas desde logo eu creo que a cultura também deve ser revisada desde os poderes públicos devem ser preservados há uma parte por suposto de educación própria de educación individual temos que entender que como tratava de dizer antes que a cultura também tem seu preço se nos comprometemos econômicamente com qualquer produto de esta sociedade de consumo muito mais deveríamos hacerlo com a cultura em estes territórios ademais em Macedo em Torre de Moncorvo em Braganza em qualquer território do interior a cultura tradicional o patrimônio é fundamental por isso no PAN tem a presença o tema minero este ano o temos dedicado as minas porque é parte nossa na parte de Salamanca na zona de Salamanca é o mesmo quero dizer que a progresiva presença do anglosajão do mundo americano a veces por desgracia nos faz olvidar nossas músicas nossas poesias nossas tradições e isso penso que de uma maneira e de outra temos que preservá-lo como seja porque é verdadeiramente o que nos distingue e nos diferencia mas este desenvolvimento das tecnologias em que tudo parece ser substituído até a presença física por um vídeo e se calhar os livros o futuro também será mais digital cada vez mais digital quando se trata de recuperar coisas que são nossas e de um determinado local este desenvolvimento isto é bom para por exemplo disseminar a informação ou é mau porque se perde a essência daquilo que é que acaba por ser ambas coisas todas as tecnologias em Espanha ponemos sempre o exemplo do cuchillo o cuchillo tem uma parte boa pero pode tener uma parte uma cultela pero tem também uma parte pode tener uma parte negativa eu creo que que é as tecnologias como em seu dia o telefone ou qualquer outro aspecto são ambivalentes nós desde logo temos que aprovechá-las no festival aprovechamos temos projeções com cañão de ordenador não sei quantas antonio quatro cinco al menos e desde logo recurrimos a isso pero somos muito conscientes de que a vanguardia tem que convivir com a tradição tem que convivir com o que são nossas raízes nós fazemos o festival em espacios que são afectivos e sentimentais para nós quero dizer não 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 há uma crítica implícita em nosso festival a ideia de que uma administração pública pode destinar cientos de miles de euros a importar um festival e esse tipo de festival se podem realizar em qualquer cidade española como se poderia nacer ou portuguesa como se podiam nacer em qualquer cidade australiana isso não nos interessa nos interessa a cultura de base econômicamente medida e não importada por isso agradecemos também o esforço da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e da Junta de Fregresia de Carvisais que entendido este mensagem é a ideia de que não se trata de importar um produto como pode ser uma lavadora ou uma televisão mas de que plante raízes no território essa é a nossa visão da cultura desde abaixo para cima e não algo que com um cheque que tu pagas e durante três dias ou quatro dias como muitos festivales se realiza aqui como se poderia realizar em que sei eu em Acapulco não sim até porque o conceito de vanguarda que foi onde começou esta conversa não é provavelmente estas se não levássemos isto tão a sério provavelmente algumas tradições mais típicas da nossa região se calhar nunca viriam aqui digo eu como por exemplo algumas que possamos destacar nós levámos um grupo de um grupo de cantares tradicionais de música tradicional portuguesa Amoril que fez um e que cantou na em 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 Salamanca na como se chama aquela praça foi fantástico eu quero dizer que nós que para nós portugueses se calhar não será assim tanto de vanguarda mas efetivamente aquelas são as nossas raízes e transportámos essas nossas raízes para Salamanca e o o impacto que criou foi foi fantástico pelo menos as reações do público foram fantásticas e o que é que vai haver de Espanha em Carviceis? não tenho entendido muito bem o sentido o que é que vem de Espanha ou alguma coisa típica de Espanha que venha ao festival aqui na versão portuguesa? bueno, pois este ano desgraciadamente não temos gazpacho mas o ano passado tivemos uma fantástica degustação de gazpacho não, são muito numerosas as atividades e a presença salmantina e espanhola no pan de Carviceis começando por as pessoas que vão a vir e vão a passar esses três dias de convivencia com nós mas, por ponerte um caso assim a voz de pronto o flamenco na noite do sábado há um magnífico um magnífico concierto de flamenco na plaza de Carviceis de Spitz de Show Maria del Carmen se chama o grupo e esse poderia ser como te digo um caso mas todo o programa nos distintos ámbitos por exemplo no patrimonio minero de Salamanca de Salamanca para conhecer e intercambiar ideias com a mineria de Torre de Moncorvo está representada a Junta de Castilla e León com o Museu da Siderurgia e da Mineria cujo director vai vir aqui quero dizer praticamente em todos os ámbitos a presença dos dois lados é mutua e continua pero na linha do que dicíamos antes quero dizer un vecino do pobo de Carviceis ou de Morille conoce os palheiros perfectamente ha metido dentro animales ou vegetales ou palha basicamente pero é extraordinario cando ese vecino incluso o visitante comprueba que un palheiro é unha magnífica sala de exposiciones de pintura un lugar para realizar un concierto ou de unha proyección e de repente ese palheiro adquiere outra dimensión e eu diría máis ese palheiro se revaloriza porque a nosos ojos eso non é só unha construcción que tuvo un uso no, non é un uso tan actual como pode ser o Museu de Arte Contemporáneo de Nova York ou incluso mellor a Ira da Laje o potencial que tiene este territorio de Portugal é impresionante a Ira da Laje onde realizamos conciertos obras de teatro encuentros sonoros un pouco en la periferia de Carbisais é un lugar con unha fuerza telúrica sorprendente que a lo mejor non existe en la plaza de Louvre en París non estou comparando porque son cosas diferentes pero el potencial como digo de fuerza de la tierra de fuerza de los siglos de fuerza de los vecinos del patrimonio rural de Carbisais en este caso é magnífico e se o conectamos con esta vanguardia con esta actualidade doblemente maior éso ocorre con todos os espacios La Fonte de Ogil La Fonte de Ogil é conocida perfectamente por os habitantes de Carbisais porque iban allí a buscar agua hoy é un lugar de recreo etc pero recitar poemas cantar canciones allí bromear convivir etc le dá unha dimensión que antes non tenia a iso me refiro cando hablamos de revalorización de los espacios e tamén en términos económicos quen ha estado en Carbisais vuelve va a volver igual que se vuelve continuamente a Morille e van a volver e van a volver con sus hijos con os amigos já sabemos as pessoas novas que tamén queren ir para o conhecer claro de repente de repente nos situamos mutuamente en el mapa por iso digo que estes contactos tienen algo de manifiesto e de programa porque en realidad nosotros non só estamos apostando por el pasado sino por el presente e máis todavía por el futuro es una inversión de futuro mas não sei se o António quer acrescentar alguma cosa eu queria só as formas estava encantado de ouvir aquilo que o Manuel estava a dizer a propósito do nosso património que aos nossos olhos não o valorizamos assim tanto e depois pela reacción de quem não o conhece tão profundamente como nós o conhecemos é que assim mais facilmente percebemos que de facto aquilo tem algo potencial eu recordo-me da expressão facial do Manolo a primeira vez que eu levei à Era da Leis que é uma fraga granítica onde se malhava o pão e que eu não percebi muito bem apesar de ter nascido ali muito bem a força que isso a força plurica como ele diz que isso o representa e acho muito interessante e é isso que queremos efetivamente é valorizar aquilo que temos tenhamos palheiros tenhamos fragas tenhamos penhascos mas é o que temos e temos que valorizar isso e de facto se calhar temos mais do que aquilo que pensamos que temos mas o que é que é o ideal é ter museus para relembrar aquilo que houve em tempos ou aproveitar ou reaproveitar os espaços como estávamos agora a dizer também tudo não se pode renunciar a nada quando se faz acção pública como neste caso um festival desde logo é uma acção pública tudo está bem tudo está bem os museus cumplen sua função o que em España chamamos centro de interpretação também a cumplen seguramente necessitam uma revisão igual que as salas de exposição tudo é útil e tudo é válido sometido a uma crítica mas em particular em meio rural onde não existe normalmente uma infraestrutura expositiva a recuperação dos espaços é fundamental aqui não temos falado por exemplo das instalações ligadas a a vía férrea a estação ferroviária por exemplo de Carvisais com suas distintas dependências mas isso é uma riqueza magnífica há grandes salas de exposição no mundo começando por exemplo por Salamanca onde o centro de arte contemporâneo de Salamanca é a antiga cárcel bem sem chegar sem chegar a esses dados sem chegar a esses sem chegar a esses extremos a estação ferroviária de Carvisais por exemplo ou a antiga escola primária enfim os distintos espacios que utilizamos e os que nos servimos para o PAN são magníficos espacios de encontro de fiesta e de exposição bom há algo que não temos dito o nome do festival PAN vem do dios PAN que era o dios griego ao qual há mais de dois mil anos se dedicaban en honor do qual se celebraban as fiestas no campo quero dizer que aparte de toda esta erudición de la que hemos dado mostras aqui tan de mañana o PAN é uma fiesta é a dizer que nos interesa que primeiro nos divirtamos preparando o festival e que cualquera que nos visite e participe se divierta porque o que nos interesa é isso o encontro la fiesta la la compañía la buena harmonía por isso teremos presente várias manifestações de cultura em várias vertentes e essencialmente o que querem que as pessoas se juntam e se divirtam e convivam claro nos espaços geográficos que temos tal como essa referência ao deus PAN ao deus grego que o Manolo fez aqui referência mas também há aqui um conceito que se pode jogar com a palavra que é o facto de PAN é a palavra para significar PAN em espanhol ou em castelhano o que também não deixa de ser significativo esta associação e esse conceito PAN se calhar como necessidade básica fisiológica e PAN como necessidade básica cultural digamos assim e ninguém passa ou consegue sobreviver uma vida inteira sem este pão sem a cultura não nós queremos que não e por isso temos este festival e queremos chamar as pessoas e queremos que estejam connosco e que se divirtam e que pensem também que efetivamente há um potencial grande aqui nas nossas regiões tem ideia de quantas pessoas é que podem passar por Carvisais no próximo fim de semana bueno é um pouco pronto para saberlo já o festival do ano passado foi crescendo quero dizer que o primeiro dia o temos comentado muitas vezes o primeiro dia produjo certa estranheza o segundo dia interesse e princípio de participação e o último dia já o compromisso dos vecinos era importante então somos optimistas francamente somos optimistas e pensamos que este ano tendremos uma afluência importante de gente volvendo a lo de antes minha filha pequena lo diria de outra maneira uma vida sem pan não é vida António temos cerca de 4 minutos para terminar mas gostaria ainda de lhe perguntar como é que as pessoas de Carvisais reagem a esta invasão cultural durante 3 dias o Manuel Ambrosio já disse um pouco foi isso porque foi o increscente a primeira impressão foi de retração mas em relação mesmo às pessoas que estão em Carvisais todo ano sim sim especialmente a essas porque as pessoas que vêm e que já estão dentro deste conceito obviamente que essa estranheza não é tão grande referia-me aos vecinos é isso que ele quer dizer às pessoas que ali vivem e de facto foi a primeira reação a primeira reação foi de retração mas depois foi foi encrescendo e no domingo já as pessoas participavam e se o festival se tivesse prolongado em 4 ou mais um dia ou dois estava convicto que a aderência tinha sido muito 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 grande e pronto e esperamos que efetivamente essa estranheza este ano não aconteça e que de facto as pessoas participem estejam connosco porque é isso que nós queremos viver As pessoas não perguntam não perguntaram então este ano não há festival não vem cá pessoas espanholas Pois se houvesse contacto comigo estranhamente não não sei não sei explicar Tânia provavelmente isso deve-se ter perguntado noutros areópagos mas com a minha pessoa não Bueno é que não é necessário porque as vezes que temos eu ao menos quando he venido várias desde Salamanca a Carvisais porque coges carinho aos espacios e às pessoas cada vez que he venido oído dizendo a todo o mundo nos vemos em julio nos vemos em julio nos vemos em julio com o qual não não lhes hemos dado ocasião de perguntar as pessoas deram por certo queriam voltar este ano Bom e agora sim já com um minuto e meio para o fim mais coisa menos coisa este festival acontece para este encontro e festival acontece para a próxima semana próximo fim de semana gostariam de deixar algum apelo para que quem nos ouviu agora em direto ou vai ouvir depois na internet possa visitá-los deixar algum o apelo que eu poderia aqui deixar que de facto que as pessoas venham venham até Carvisais e apreciem aquilo que nós estamos a fazer um pouco pela pela geração que aí vem porque efetivamente é para eles que nós estamos a trabalhar acho que é a melhor ideia que eu posso deixar sim na mesma linha que acudam a Carvisais porque se vão a sorprender se vão a sorprender eu creo que muito satisfactoriamente e será para o próximo fim de semana não se esqueça dia 29 30 e 31 de julho este encontro e festival transfronteiriço de poesia património e arte de vanguarda o PAN este ano com o tema o outro que decorre em Carvisais no concelho de torre de Moncorvo e agradecer também ao António e ao Manuel por terem estado aqui comigo esta manhã muito obrigada e o Onda do Mal regressa para a semana como habitualmente a partir das 11 da manhã ora até lá